Oi e aí tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Phoenix Point um jogo que tá como vocês podem ver no Game Pass ele é bem caro né um jogo de duzentos reais aí duzentos e poucos reais que bom que tá no Game Pass a gente vai poder testar já tá um bom tempo mas eu acabei não tendo tempo de testar esse jogo né então espero acredito que muita gente já jogou e se ainda não jogou sei lá curtir um jogo né é pelo meu vídeo que bom isso mostra o meu meu trabalho tá dando certo é bom ele não tá otimizado para o nova geração né tá instalado aqui no HD normal mesmo e 28 gigas e é isso aí né um jogo Xbox One mesmo beleza vou iniciar aqui o jogo enquanto inicia é claro que eu gostaria de agradecer aos membros do canal são aqui o Matheus Meirinhos Matheus Galon e senhor Omar muito obrigado pela força de vocês pela ajuda quero agradecer aos outros membros e inscritos também ajuda da mesma forma assistindo as lives curtindo os vídeos é então valeu mesmo pessoal e lembrando é claro né se você tá curtindo os vídeos aqui do Series S pretende comprar para você para alguém da sua família ou seu pior inimigo sonista considera adquirir utilizando o link de associado que eu deixo aqui na descrição do vídeo assim você ajuda o canal com uma pequena comissão com a compra do produto né tá carregando aqui ainda o jogo lembrando que você para você está no HD normal eu tô até pensando em fazer muitas vezes eu fiz gameplays aqui no canal deixando jogos instalados no SSD mesmo os jogos que não estejam que não sejam otimizados pela nova geração né para mostrar como longe rápido mas só que também é interessante eu mostrar os jogos rodando no HD normal porque eu percebo que tem muita gente que chega nos comentários na uma Live minha que não sabe que dá para instalar jogos no HD normal e ficou até espantados quando aparece lá a quantidade de jogo que eu tô instalado eu preciso ver mas como assim você tá jogando Xbox Series S você tá com 500 jogos instalados é porque eu tenho HD externo e eu percebo que realmente muita gente não sabe disso então para diminuir um pouco dessa dúvida dessa falta de conhecimento digamos assim né vou começar a jogar jogos que é que que não são otimizados pela nova geração no HD externo normal e mostrar ó tá no HD porque aí mais gente vai poder descobrir que dá para jogar pelo HD normal não precisa tipo jogar tudo no SSD existe essa dúvida é realmente de pô eu comprei o Series S aí eu vou ter que comprar o HD de dois mil reais para colocar mais jogos não precisa usar nada externo então acho que a partir desse vídeo aqui eu já começo a fazer isso para as pessoas verem como que é eita saiu o fone de ouvido aqui pronto vamos lá vamos dar uma olhadinha aqui no aqui no jogo eu não joguei nada dele tá tem umas DLCs aqui na cação um e esses ativas acho que é a tem que comprar né e a talvez ela já esteja incluído aqui né e essa não tá enfim vamos jogar aqui jogo normal e eu não vou colocar no prologo porque eu sei que o jogo é tipo um ex com então já vou partir para a missão mesmo eu já dei uma olhada nesse jogo já ouvi um podcast sobre esse jogo então eu sei a pegada que é de x-com então eu já sei jogar digamos assim eu já quero ver como que vai ser o jogo de verdade sem ser o prólogo tutorial o 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 That was our golden age. Phoenix Project operatives scoured the world for clues. We had bases in two dozen countries. Even the heavens were not off-limits. But out there, on the far side of the moon, began our downfall. The failure of the Phoenix 2 mission exposed us to our enemies in the UN. Stripped of resources and scattered to the winds, we were reduced to a secret. A memory. When the Pandora virus woke up, we should have been the first line of defence. When huge clouds of mist appeared over the sea, when people started vanishing, we should have figured out what was going on. And when those people started coming back, changed, hostile, alien. We should have been ready to fight, but we failed. The ecosystem started to change, imperceptibly at first, then faster and faster. Three factions arose. Three factions arose. New Jericho, trying to restore order and purity. Sinidrin, hoping to build a world without hierarchies. And the disciples of Anu, a new, syncretic religion dedicated to adaptation and biological change. At war with the world, and at odds with each other, these factions cannot find a way forward. Now the mist is returning and armies are rising from the sea. Without the Phoenix Project, humanity will fall. Now, it's time to rise from the ashes. The universe is coming from the sea. Certo. Dando uma resumida que o cara falou, mais ou menos, né? Tipo, tem um vírus chamado Pandora virus, e meio que espalhou pelo mar, e aí as pessoas começaram a ficar infectadas e se transformando em alienígenas, né? Em seres hostis. Com isso, não só os humanos começaram a mudar, mas também o ambiente, né? A natureza. Vocês viram ali de uma árvore normal, e depois a árvore ficou meio diferentona, e aí as coisas começaram a ficar meio ruins pro mundo, e foram criadas três facções, né? Uma que quer colocar ordem nas coisas, outra que não quer que tenha iliaquia no mundo, e uma outra que gosta de, né? Quer entender mais essa parte do vírus, que as mutações biológicas, e acabou se tornando um culto, né? Cultuando essas mudanças, essas mutações, né? Do vírus, né? Enfim, é basicamente isso, né? Bom, a gente tem aqui uns locais pra explorar, né? E esse... Ah, tem um tempo aqui, peraí. Tempo rolando. Aqui é a primeira fase? Vamos ver aqui. Ah, a minha base aqui. É tipo, é tipo o Expon, né? Pra quem já jogou, né? A gente vai ter a nossa base, a gente vai fazer as missões ali, derrotar os inimigos, pegar os recursos deles. Provavelmente vai ter como a gente capturar alguns inimigos pra analisá-los, né? Tipo, Expon é um jogo que eu joguei muito quando eu era criança, adolescente, com meu tio, meu primo. A gente pirava no jogo, assim. A gente ficava jogando horas e horas no computador ali, o Expon. Mesmo em inglês, né? Também era em inglês o jogo, mas dá pra entender as coisinhas, entendeu? Porque como é um jogo mais paradão, né? A gente conseguia traduzir uma coisa ou outra, pegava um dicionário, não tinha nem celular pra traduzir as coisas. Pegava um dicionário, traduzir umas coisinhas ali. Então dá pra se virar. Bom, aqui é o... A gente pode guardar os soldados, né? Tirada de energia, a parte médica, a fabricação, enfim. Então, uma missão aqui. Orar. Ó, é um local chamado Brita. Tem uma festação de vermes mutantes. Então, com os avanços problemas, o local está... Aparecido o ataque ser legal, um herói militar. Mais legal, diz que... Putar uma série de batalhas com os pandalos... Vamos eliminar a infestação mutante. Bom, a gente tem aqui umas classes. Soldado, sniper... O cara ganhou, não. Vamos lá. Ah, sim. Esse Fixpoint é tipo um projeto que... Foi feito pra... Ajudar, né? Começou a fazer a exploração das coisas, Analisar os negócios, só que deu ruim, né? Quando eles foram pra lua. Será que... Como tem três facções, talvez a gente possa fazer algum tipo de... De aliança, né? É possível. Eu não sei. Eu já ouvi sobre esse jogo. Como eu falei pra vocês. Num podcast, mas faz um tempão já que eu ouvi. Eu não lembro se isso tem no jogo. Mas é possível. Granadas são... Beleza. Não lia nada. Matar todos os inimigos. No caso, é bem normal, assim, Nesses jogos aqui, né? Tipo, o XCOM. A gente não vê o inimigo, né? A gente pode ver o cenário aqui. É o campo de batalha. Mas a gente não chegou ainda ao inimigo. Então é sempre bom ir aos pouquinhos, né? Andar um pouquinho. Se esconde. Então, essa unidade aqui é o... A meteradora. Aqui, né? Aqui eu posso andar e ter mais uma ação. Mas se for no amarelo, Eu já perco a rotação. Então, bom. Ah, tô falando aqui do high cover, né? Uma cobertura alta, né? Ó, se você ficar atrás de uma parede, Uma parede, né? Ou outros obstáculos, Você assume, né? Se está com a cobertura alta, né? O soldado com a cobertura alta, Deve... Vai conseguir dar um tiro... Assim, né? Tipo... De ladinho. É... Sidestep não causa... Ah, não... Não tira? Por que eu entendi? O tiro de ladinho não causa... Não tira pontos. De unidade. Ó, tem um vermelho ali. O inimigo acabou de ser avistado, Sua presença. Estão alertas. Agora, A gente vem aqui em atacar. Bom, já posso atacar, então. A arma. Aqui. Pô, peraí. Acho que eu tô sem... Na verdade, Deve que eu tô sem... Sem alcance. Vou ficar aqui. Ó, Low cover. Falar que não é garantido Da gente... Conseguir... Ah, não. Peraí, peraí. Agora sim. Cadê? Já foi. Esqueci de mirar. É, É até que é bom fazer o... Fazer um tutorial, né? Eu tinha que mirar ali com o LT. A gente pode usar uma mira livre aqui, ó. Mas eu não vou conseguir acertar aqui, né? Já perdi meus pontos. Não dá mais, então... Vamos fazer com isso aqui. E aí? Beleza. Passar o turno. Tem mais um bicho andando. Tem aqui em cima. Aí desceu. Ok. Bom, obviamente eu vou matar esse daqui, né? Comendo a minha frente aqui. Conseguir matar dois. Shred damage. Shred damage me reduz a armadura, a parte do corpo e afeta o valor do shred. Dando explosivo aplica a shred para muitas partes do corpo. Certo. Certo. Scratch one. Esse aqui já foi. Dano de choque não causa dano físico. Peraí. Ó, o dano de choque não causa dano físico. Mas deixa o alvo... Desde dia, tipo... Meio paralisado, meio... Assim, chocado, talvez, não sei. Bom, na ordem dos 2 effects, o dano de choque influi de mais... Aí quando tiver com o choque, os próximos danos vão ser maiores, né? Bom, esse aqui... Não dá mais pra mirar, né? Esse aqui também não. Acho que eu tenho que passar a hora. Acho que eu tenho que passar a hora. Eita, porra. Explodiu. Se o soldado está... O soldado está aviserado e está dando dano a cada turno. O valor do veneno e decair, né? Cair a cada turno. Mas a melhor maneira é se curar o mais rápido possível, né? Danos normais, assim, reduzem os pontos dos inimigos e a quantidade de dano é reduzida com o valor da armadura. Usei a mira livre para atirar na parte menos protegida do inimigo. Se o soldado está vestido em uma armadura, irá reduzir conforme a gente está mudando, né? Diferentes partes do corpo devem ter diferentes valores de armadura, de acordo com vários tipos de soldados. Tipo, assim, vai ter como danificar o braço da armadura, o peitoral, a perna, enfim. Ele está meio mal ainda, o cara aqui, né? Falta em três aqui. Ele errou. E aí, ele não está aqui, né? Ele é o reino. Ah, está mirando Eu estou em uma posição horrível aqui Vou passar o turno Vai explodir, né? Não! Acertou Tem mais Ih, morreu Passar o tempo de novo Ah, foi todos Olha, foi ótimo essa missão aí O Snap morreu mesmo Que pena Eu queria ter visto uns inimigos mais interessantes Eram só uns armizinhos pequenos, né? Vamos ver uma outra missão aqui Normalmente, quando encontramos um aluno potencial Nós primeiro enviamos o apóstolo Tá, beleza Aqui foi Vamos para esse local aqui Não tem nada aqui, não Ah, tem uns soldados aqui Vou pegar uns aliens aqui Vem como é Ah, posso mandar uns caras aqui, ó Missão de roubar a coisa Missão de roubar a coisa Para roubar uns Umas pesquisas É interessante Então, tipo Quando eu for Pegar coisas para a base Vão ser missões Específicas, então Não é só Fazer qualquer missão e pronto, né? Boa noite é um local a missões de pesquisa é ou de pesquisas né você tem três soldados em diferentes terminais e precisa ativar a habilidade de Haki para evacuar com seu Esquadrão e agora vejo e tem um bicho ali Berserker só são os inimigos que usam porrada né e a gente pode terminar mas me lhe também o pessoal e a quiser aqui já é uma outra facção né e onda Shotguns E aí E aí eu acho que não tem nenhum sniper não né e morreu vou lá tirar esse daqui e a gente pode usar para aí eu pensei que tá mais perto né e eu vou voltar aqui não e eu vou voltar isso aqui e tá sangrando E aí eu deixaria aqui soltem É hora de preparar. Para ser exaltado. Vamos fazer isso. Vou jogar mesmo assim. A cabeça. Morreu, né? Ah não, está quase morrendo. Opa. Pronto para marcar. Se eu acertar aqui... Tem mais chances de matar. Eu já tenho que ficar armadura dele, né? Morreu. O outro, ele morreu porque ele já estava sangrando. E eu tomei Ah, eu posso tirar aqui, ó Ah, peraí Não, não, que Deve ser relacionado Ah, esse aqui não dá pra... Ele tá tonto, não dá pra controlar Porra Eu era Se eu atirar na arma, vai danificar a arma, né? A arma 12 é bem longe, hein? Ah, eu vou atirar na arma 12 é bem longe, né? Entendendo Aí tá sangrando, ó Entendi Entendi Ah 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 Apenas, operativo. Identificando o objetivo. Como é que isso parece? Acho que a gente pode pegar a arma dela, né? Apenas... A inimigo... ...avistado. Ok... Não pega, não. Eu morro pela minha fé. Vai morrer já. Apesar de eu gostar de jogar esses jogos, eu sou muito ruim, né? Eu acho que é isso, né? Ainda pode mostrar como que é. Ele é igualzinho ao X-Com. É o mesmo estilo de jogo. O que não é ruim, né? Sempre bom um novo X-Com. E eu gostei disso, de a gente poder mirar, né? Onde a gente vai atirar e tal. É interessante. Outra perninha. Só não entendi o lance da reda arma dela aqui. Parece que quebrou. Não entendi muito bem, não. Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Compartilha com seus amigos. E se inscreva aqui no canal, se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.